A CIDADE NO BRASIL Simão? Não. Ah, pronto, pronto. Eu tenho de admitir que, por acaso, tenho uns calções da sorte, ok? Eu usei-os para ir ao casting de Soiluna e fiquei. É por causa disto, Simão? Eu acho difícil acreditar que os teus calções te possam ter ajudado a entrar na série. Mas pronto. Se tu o dizes, agradeço-te porque é por isso que eu estou aqui. A verdade é que eu não me considero supersticioso. Eu acho que a vida é assim, como a vêem. E é tudo muito mais simples. Mas para mim é a mesma coisa. Eu não ando pela vida a evitar gados pretos. Mas um pouco de ajuda nunca fez mal a ninguém. Pronto, pronto, ok, eu aceito. Foi por causa dos calções, não foi? Quem será? Quem será? Bom, eu gosto muito de compor canções e... Estamos sempre a aprender. E eu acho que o faço muito bem. O que se passa é que eu o faço do fundo do meu coração. Ok, eu tenho duas coisas para te dizer, Simão. Primeiro, admira a música que compões. E segundo, tu inspiraste-me a compor música porque eu quero que saibas que para o casting de Soiluna eu compus uma canção para te poder dar vida, amigo. Sim! Obrigado, obrigado. Michael, eu depois dou-te umas aulitas, ok? Ok, esta vai ser muito difícil. Eu não acho que seja romântico. Vocês é que me fazem ser romântico. Posso dizer que vos adoro, mas não vos conheço por tudo aquilo que me dão. Por isso, muito obrigado. E, para ser sincero, são muito importantes para mim. Tu que estás a assistir a isto, hã? Pois eu sinto a mesma coisa. Eu identifico-me com o Michael. Talvez não me atreva a fazer muito, mas eu tenho uma arma infalível para o romance. Compor canções de amor. Acho que exagerámos, Michael. Vou meter uma chuva de corações a cair em cima de nós. Sim, sim, Simão. E uns violinhos também, ou não? Não, não. Sim, isto parece-me justo. Bom, eu adorei este jogo. Muito obrigado. Acho que puderam conhecer melhor e ao Simão também. Espero que tenham gostado, amigos. E vemos-nos em breve, ok? Adeus.